Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago a segunda parte do detonado de Stray Acompanhando aqui as aventuras do Maru Isso mesmo, colocamos o nome dele de Maru Vamos lá falar com o robô, você vai precisar colocar isso Ah moleque, agora o Maru tá high tech hein Ele se jogou no chão, que barato Beleza, e agora, o que a gente tem que fazer aqui? Pô, levanta aí na moral Nossa, ele tá meio... Por que ele tá assim? Ele tá... Ele tá estranhando? Nossa mano, ele tá se jogando no chão, tá fazendo uns bagulho doido Mano, eu tô apertando os botões e não sou eu que tô fazendo isso não hein Essa mochila foi projetada para pequenos quadrúpedes como você Está se sentindo desconfortável? Não se preocupe, você se acostuma Digitalizei a chave e a armazenei na mochila Mano, que muito da hora velho, é tipo gato mesmo mano Você coloca a roupa ou qualquer coisa neles e eles começam a andar tudo esquisito mano Aperte pra cima para abrir o inventário Ó, inventário tem chave, memória E é isso, não tem muito o que fazer aqui Fácil Quando quiser mais informações sobre um objeto, pode me mostrá-lo Ou para outras pessoas se encontrar alguém Agora precisamos sair daqui Beleza, vamos dar fuga Mas antes disso Ah moleque, dá aquela afiada na garra né Aquela afiada na garra de lei Bom, vamos sair Selecione um item para usar Podemos sair agora pela porta da frente Aperte esquerda para usar a lanterna Ih mano, que lanterna Boa Será que tem alguma coisa aqui em cima? Tem um quadro de alguém ali que eu não sei o que é aquilo Opa Tem uma lata de tinta aqui que a gente vai com certeza Jogar ela no chão Por que não né Que que é isso aqui Code 3748 Tá 3748 A gente vai usar isso para alguma coisa? Anotem aí manos 3748 Vamos sair daqui vai Ah é aqui ó 3748 Oxi Pera aí Ah entendi Tem que apertar o quadrado 3748 Isso Bora Tudo sob controle Isso aí Isso aí Finalmente Estamos aqui do lado de fora Nossa Olha esse lugar Tô olhando Aquele elevador lá longe Acho que é importante Sei que precisamos subir Bora lá Tirolesa Feita especialmente para gatos Por que não né Olha só o gráfico disso Meu Esse jogo aqui agora Ele tá rodando no Playstation 5 Tá Você que tá jogando aí No Playstation 4 Deixa nos comentários aí mano O gráfico tá tão bonito Quanto Pô Que aqui tá muito bonito Mano Tenho a sensação Já ter estado aqui antes Foi daqui que vim Prometi alguém Que iria até lá Prometi para alguém Este cartão postal O mural foi pintado A partir dele Vamos levá-lo Novo item obtido Cartão postal Por que tem essas memórias? Como chegaram aqui? Vamos continuar Nova memória recuperada 3% Aí ó Vamos continuar aqui E já começa Novamente O nosso jogo De ficar dando pulo Em coisas Certo? Boa Pera aí Vamos ver o que tem aqui Embaixo da escada Agora a gente tem A habilidade de correr né Na verdade A habilidade já tava ali A gente só não sabia o botão Acho que é isso Mais uma tirolesa Aqui de gatos Ô Tinha uma Ah Eu queria ler a placa Meu Na verdade Eu não sei se dava pra ler a placa Mas Nossa Olha os bichinhos aqui Ó Vamos vazar Bora vazar Ih mano Sai daqui bichos E agora Eu não sei o que eu faço Aqui parece que é o ninho Desses bichos E agora O que eu faço? Opa 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 Nossa Esse gato é suave Né mano Olha que habilidade Sai daqui bicho Sai daqui Eita 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 Eu não sei Pra onde eu tenho que ir agora Sério Ah aqui ó É Isso Tem alguém ali A favela Bom Bom Não tem nada pra cá Mas tem alguém varrendo ali Será que ele vai sentar Vassourado no gato Mano Mano que cabuloso velho Robote voou Tipo um alarme ali Saiu correndo Olha só Olha só isso Todo mundo vazando Olha só isso Ficou um robô aqui hein Vamos falar com ele Vamos falar com ele Eles parecem ter um idioma próprio Você não é um zurque Não estamos familiarizados com a sua espécie Você é bem vindo em nossa aldeia Desde que não coma ninguém Muito bom Parece que eu finalmente Estou sendo aceito na vila Falar com o guardião Você parece perdido Do que precisa Ah uma foto do exterior Que ridículo Porra mano Este elevador Está fora de operação Todos sabem Que é possível É impossível Sair deste lugar Bem Exceto Os extramuros Mas todos se foram Exceto Momo Pode tentar falar com ele Se quiser Mas ele desistiu De tentar ir embora É melhor assim Ele mora lá em cima Naquele prédio Com o letreiro Neon laranja É Momo É você que a gente tem Que ir atrás Então Pedir ajuda De B12 Não hesite em me chamar A qualquer hora Estou aqui Para ajudar Guardião Nos disse Para falar com Momo No prédio grande Com o letreiro Neon laranja Ele é a única pista Que temos para sair daqui Suave Vamos ver o que tem aqui E aí gente Esse tapete aqui É para nós afiar as garras E tal Cara eu piro nisso Conhecer A galera está dormindo Agora que eu vi O pessoal está dormindo Conhecer Por que subir aí Não tem nada A gente pode exibir o item Exibir o item Acho que Momo Tem umas fotos Iguais a essa Mostrou ele Ah todo mundo vai falar Para eu ir lá para o Momo Será Ah mano Eu pensei que era Para afiar as garras No sofá Mano eu queria tanto Afiar as garras No sofá Conhecer Você achou mesmo Que ia pegar o elevador Eu nunca vi essa coisa Funcionar E vou fazer 374 anos Amanhã Moleque Opa Traduziu As histórias antigas Falam de uma luz Oh mano Pera aí Deixa eu ler o bagulho As histórias antigas Falam de uma luz Natural Que vazava De uma estrela E chegava em nossos pés Essa luz Produzia calor E bem estar Para nossos ancestrais Ela os ajudava A crescer Caramba Tá Joris Você nos deu Um baita susto Pensamos que era Um Zurk Mal hein mano É Vamos lá né Procurar então O letreiro laranja Olha o tiozinho Aqui ó Cuidando das plantas Eu cuido das plantas Roshi Eu cuido das plantas Os humanos As aperfeiçoaram Tanto Agora elas precisam De Muito pouca luz Eu adiciono um pouquinho De água E olha como elas crescem É uma tecnologia Realmente impressionante Muito bom É Pelo que eu tô percebendo Isso daqui é um cenário Pós apocalíptico Certo Fica ali ó O letreiro laranja A gente tem que ir pra cá Então Um cenário Pós apocalíptico Onde os humanos Já não existem mais Acho que é isso né Vamos vir pra cá Então Que isso Cara meio estranho É Só estranho mesmo Parece que ele não tá nem ligando Pra minha presença aqui Lembrar Descanse em paz humanos Os humanos foram os primeiros moradores Deste lugar Parece que estão todos mortos agora Qual você acha que é a sensação De estar morto? Sei que é bobagem vindo de mim Mas eles estão mesmo em paz? Será que estarei em paz Quando morrer? Não sei qual é a sensação Da morte Para uma IA Desculpe Eu não queria pesar o clima Vamos seguir Olha só mano Boa conversa filosófica Aqui e tal De vida e morte né Opa Ah É moleque Pegar energético Velocidade 2k É isso mano É isso velho Olha que gato inteligente Digitou uns números ali Digitou uns números ali Caiu logo um refrigerante O que a gente tem que fazer aqui agora? Pular cá Depois Não sei o que tem que fazer aqui agora Vamos apenas continuar em frente Traduzir Roupas da vovó Opa Já ganhei ó Eu amo tricô Até hoje tricotei 478 milhas de cachecóis É ótimo passatempo Se me trouxeram um pouco de cabo elétrico Eu poderia fazer um poncho para você Você me inspira Mas não é fácil encontrar Os materiais certos por aqui Ah moleque Já ganhou Já ganhou a amizade da vovó hein Tá vendo? Até os robôs mano Se rendem aos gatos né Quer alguma coisa? A vovó fez essas roupas para mim Bem estilosas né Muito bom Muito bom Vamos ver o que tem aqui Programação de Elliot Bata na porta e espere até abrirmos Certo Opa Posso entrar? Haha Posso entrar moleque Nossa o gato chega já zoniando tudo Derrubando tudo O que é isso aqui? Pegar partitura 3 barra 8 Vamos ver o que o tiozinho tem para falar aqui Você está procurando ele Ele está bem ali Tá bom Traduzir Fomos programados para sermos escravos Mas a... Mano eu não sei nem ler esse número velho Mil Milhão Não vou nem tentar mano Dias temos uma alma Tomara que um dia Os extramuros encontrem Uma saída desse inferno Momo Tá Beleza Basta sabermos que é muito tempo Que está escrito ali Olha o Elliot É você? Espera aí Tem alguma coisa aqui Nossa mano Gato folgado Gato folgado Gato folgado Essa árvore é uma maravilha da ciência É incrível que a engenhosidade humana Tenha encontrado uma maneira de criar plantas Que sobrevivem sem a luz do sol A vida orgânica precisa de árvores Para purificar o ar da cidade Os robôs não precisam Mas eles cuidam delas mesmo assim É o que os humanos iriam querer Caramba Robôs respeitando humanos Quem diria Acabou a bateria do meu controle Bora Olha Tá vamos falar com o Elliot Você é o Elliot Sim Como posso ajudar Exibir item O que é isso? Uma praia? Eu nunca ouvi falar disso Em toda a minha vida Caramba Elliot tá realmente Compenetrado ali né O que a gente tem pra fazer aqui? Nada a não ser Ficar afiando as garras né E agora O que a gente tem que fazer aqui? Aqui vai afiar as garras também Ó Vazar né Por aqui É pra cá que a gente tem que ir mesmo? Vamos tentar Anúncio Procura alguém capaz de monitorar a entrada sul da zona segura A remuneração é dois pintes de óleo Ciúba por dia Entre em contato com o guardião Trabalhos entre robôs Tem placa aqui ó Comerciante, super espírito, roupas de vovó, programação de Elliot Foi por aqui que a gente veio, será? Quem que é você? Então, se hoje é o amanhã de ontem Amanhã será o ontem de hoje, certo? O tempo é estranho Não envelhecemos como Como nossos ancestrais macios Estamos presos aqui pra sempre É mano Os robôs aqui eles tem uma certa crise existencial né Eu só queria saber pra que lado que é A roupa da vovó é aqui ó Eu só queria saber pra que lado Que é o letreiro laranja Ele tá assistindo televisão? Tá assistindo televisão E televisão de tubo mano Televisão de tubo velho Será que a gente pode Quem é você? Teddy Você se parece um pouco com o Zurk De longe pelo menos Eles parecem e soam fofinhos Mas não se engane Aquelas coisas devoram metal São aterrorizantes Caramba Ó, botecão Botecão dos robôs E aí mano Você é novo por aqui, certo? O que posso fazer por você? Deixa eu ver Exibiritem Ah, essa é uma bela foto do exterior Momo é muito fã desse mito Você deveria mostrar isso a ele Seu apartamento Seu apartamento Fica no alto dessa área Procure por um letreiro Neon laranja Ó o outro aqui ó Chapadaço velho Dufer Bar Vamos lá pra cima Pra ver o que que Tem aqui Parece que nada de A bola Eita Olha, dava pra jogar mano Ó, encaçapei uma bola Cara, muito bom mano Tem alguém ali Tem uma carta aqui Pegar partitura 5 barra 8 E tem um tiozinho aqui Vamos conhecê-lo Carl Esse é o jornal das pessoas Que vivem lá em cima No nível 2 Já tem alguns anos Mas é algo pra ler Caramba, hein Lendo o mesmo jornal Human personnel only Tá, beleza Acho que não tem mais nada Aqui em cima Será que dá pra pular lá fora? Dá nada Opa Tem alguma coisa aqui Lembrar Eles consomem mesmo isso? O projeto original deles Não tinha um sistema digestivo Talvez tenha evoluído Para imitar os humanos? Acha que eu deveria Experimentar um pouco? Não quero ser desrespeitoso Cara, muito louco Olha só mano Isso daqui é praticamente Uma sopa de memória Tiozinho falou que fica Na área aqui de cima O que é aquilo? Parece um disco voador enorme O disco voador do Independence Day e tal Mano, eu andei Andei, andei Mas eu não consegui Chegar nem perto Lá de cima Vamos ver se a gente Chega por aqui O que é isso? Curiosidade matou o gato Mano, muito louco Eita, e agora? Como é que eu faço pra Nossa mano Cadê o B12? Nossa mano Parece que o controle Ficou meio zoado Quando ele tava com papel Na cabeça Que muito da hora É isso mano A solução Mais rápida Pra isso É utilizar Pulo do gato Vai me gerar Do pulo do gato Pra isso que eles Caraca velho Caraca velho Mário distraiu os robozinhos Ali meu Ó, gerou uma treta Hein Robozinho ali Ficou Ficou pé da vida E aí Agora Ih mano Ops Boa mano Eu te zoei Foi mal Foi mal Foi mal O letreiro Laranja Tá chegando Então A gente Tem que ir Pra onde Se a gente Derrubar Todas essas Latas aqui Dá? Olha só Que ideia Maligna Mas não dá não Tá E agora Pra onde A gente tem que ir Como é que a gente Vai chegar lá Do outro lado Aqui ó Aqui ó A gente vai usar O pulo do gato Aqui ó É isso Certo Aí agora Aqui a gente Vai Mais pra cima Não dá pra ir Mais pra cima Daqui Conhecer Ah não De novo não Ô mano Não é a primeira vez Que isso acontece? Tá Tenho que pensar Em alguma coisa Pra subir Se a gente Vier Por aqui Acho que dá Aqui hein Acho que dá Aqui hein É isso É aqui mesmo Manos Bora lá Falar com ele Nunca vai funcionar Porque eu os deixei ir Agora estou Completamente só Ei você O que quer? É uma foto do exterior? Você quer ir até lá? Esqueça É uma perda de tempo Vai te trazer Apenas solidão E desespero Meus amigos Meus amigos tinham Esse sonho Também Mas agora se foram Eu estou sozinho Não sei onde Eles foram parar Eu tentei fazer contato Mas aquele transeptor Não funciona Meus amigos Deixa eu conferir o caderno dele Deixa eu conferir o caderno Que ele nos deu O manifesto do Estramuros Precisamos ir ao exterior Custe o que custar Precisamos proteger Nossos irmãos e irmãs Precisamos ficar longe Dos urtes Está assinado por Clementine Zibaltazar Doc e Momo Parece que o nome de Momo Foi incluído depois Acho que precisamos Achar os outros cadernos E agora Extramuros Tradução A cidade tem um formato Cilíndrico De cerca de 450 metros De diâmetro Há um nível Acima de nós A cidade parece Ter um teto Se eu acredito Em meus livros Um grande céu azul Está escondido Atrás dele Caramba Que tenebroso Radinho aqui Mudamos a música De novo Mano É muito louco O gato fica totalmente Nossa Ele fica totalmente Sem direção Olha que da hora Tá bom mano Tira esse saco da cabeça Boa 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 Não tem mais Nenhum outro item Interessante Por aqui Afiar um pouco As garras E tal Essa porta aqui Dá pra sair por ela Não E daqui É pra afiar A garra também Que isso Achei uma bolinha É Eu acho que aqui dentro O nosso trabalho acabou Não deve ter mais nada Opa Ah de volta para casa 2 Eu lembro desse videogame Foi feito logo depois De eu ser criado Eu acho Não lembro muito bem O cientista e eu Passamos muito tempo jogando Era divertido Sinto falta dele Por que não consigo lembrar Do seu nome Mais uma memória Parece que por aqui A nossa missão acabou Enquanto isso O Momo tenta Consertar esse device Aqui né É Vamos vazar então Esse símbolo na parede É igual Aquele do caderno Acho que é uma pista Vamos lá Vamos lá A tirolesa Para gatos Bora lá Daqui a gente Vem pra cá E é isso Já estamos aqui do outro lado Lugar Lugar estranho Muito lixo Apartamento 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 Abandonado Aqui O Mario está bagunçando Tudo Está bagunçando Tudo Nada de interessante Por aqui Boa 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 Mais uma partitura Debaixo da cama Também não tem nada Opa Tem comida aqui no chão Será que Será que Um gato morava aqui Um caderno de extramuro É o mesmo logotipo Que o Momo nos deu Este parece Pertencer a alguém De nome Clementine Está tudo saído Como planejado Conseguimos Entrar em contato Com o nível superior Antes de O transeptor Ser desativado Eles estão Em um lugar Chamado Centro da cidade E aparentemente Ele é controlado Por algum tipo De força opressora Falei com o Momo antes Seus olhos Conheça esse olhar Ele não virá conosco Vamos procurar Outros cadernos Ah Então o esquema Quer dizer que a gente Tem que procurar Cadernos E onde é que a gente Vai fazer isso Eu não faço A mínima ideia Por onde começar Temos dois cadernos Faltam só mais dois Precisamos procurar Nos apartamentos Abandonados da área Você pode ver Todos eles Nos telhados Dos telhados Procure pelo logotipo Dos extramuros Ah Fechou Então a gente Vai fazer assim Ah É um Meio que um Círculo Com dois olhos E tal Então a gente Pode procurar Isso lá de cima É isso Vamos voltar Vamos voltar lá Pra cima Então Que a gente Vai ter uma Panorâmica Desse lugar Não é Opa Tem um ali Já achamos O próximo Como é que a gente Vai fazer Pra chegar ali Vamos por esse caminho Aqui Que eu acho Que aqui Vai dar bom Será que é isso Guys Fica aqui Embaixo Traduzir Fornecimento De energia De ventilação Boa É isso É isso Certo Conseguimos Entrar no Apartamento Abandonado Água Vamos beber água Tá bom Beleza Já bebeu Muita água A gente Não sabe De onde Essa água Tá vindo Agora A gente Só tem Que achar O Próximo Caderno Eu Não estou Vendo Nada Aqui Opa Prova Provavelmente Ali é Pra sair Tem uma caixa Que eu não sei Se tem que fazer Se tem que fazer Alguma coisa Com ela Não sei não Vamos ver O que que tem Pra cá É Eu acho Que pra fora Aqui Já não Vai Tá não Né Vamos Voltar Tem um computador Aqui Opa Aqui Bem no chão Bom trabalho Outro caderno Este Este parece Este parece Pertencer a alguém De nome Zebaltazar Todos os traços De vida orgânica Desapareceram Exceto O que chamamos De Zooks Eles parecem Comer quase tudo Que se move E se reproduzem Em uma taxa Inconcebível Como se estar preso Nesta cidade Já não fosse Difícil o suficiente Vamos procurar Os outros cadernos Falta só mais um Agora a gente Dá fuga Aqui E agora E pra achar O outro caderno Acho que o único ponto Que tem aqui É a descida Certo Vamos pra cá E agora Onde a gente Consegue Encontrar Aquele símbolo Ali É desse apartamento Que a gente Acabou De entrar Certo Ah tem ali Boa Boa Vambora É isso Ah não Mas ali Foi onde a gente Não né Ali A gente não Foi pra lá Ainda não Então acho que Vai dar bom Sobe aí Sobe aí Sobe aí Maru Sobe aí Maru Pera aí Tem que vir pra cá Isso Controle remoto Ai que da hora Beleza Entramos No apartamento E olha só Quantos livros Tem aqui no chão Ah moleque Isso é muito bom Mano Afiar as garras No braço Do sofá É isso aí Jogo perfeito Jogo fidedigno Jogo real O bagulho vai estar aqui Ah Não Não é isso Ei doc Encontrei as chaves Do seu cofre Você precisa ter mais cuidado Com isso Novo item obtido Não adianta enterrar O seu cofre Atrás de um monte De livros Jazz Bibliotecária Tá A gente tem a chave Do cofre Será que a gente Vai ter que usar A chave do cofre Agora? Tem um rádio aqui Mano Quanto livro Opa Como desenvolver Sua inteligência artificial Para não ser Para ser Tão criativa Quanto o humano real Volume 42 Olha só Aí sim Senda clássica Do gatinho Pisando nas teclas Do piano Mano Mano Tem muito livro Aqui Meu Certeza Certeza que esse livro Deve ter alguma pegadinha Para pegar ele Aqui Opa 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 Os arcofres Aqui Opa Item Cadê a chave Chaves É isso né Finalmente Finalmente O último caderno Este parece Pertencer A alguém De nome Doc Depois Depois de semana Com isso Poderemos Poderemos ajudar Momo A consertar O transeptor Se ele puder Fazer a comunicação Com os níveis Superiores Esse pode ser Nosso caminho Para subir Vamos mostrar a ele O que encontramos Caraca Isso Isso mesmo Conseguimos Os quatro cadernos E é isso Então vamos ficar aqui Com a segunda parte Desse detonado De stray Não se esquece De se inscrever E ativar o sininho Para continuar acompanhando As aventuras do mar O firmeza Muito obrigado Por ter assistido Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau